31 de março, tu estava onde? Como é que chegou? No rádio, no rádio, eu ouvi uma intervenção no rádio, o doutor Paulo Brossales Souza Pinto, furiosa, furiosa, o Sábio são aquelas declarações, não se falava em golpe, não se falava, mas eu ouvi aquilo, me impressionou pela desproporção, o que é isso? E quem pode dizer uma parparidade dessa? O que ele estava dizendo? Se fazendo uma crítica ao governo João Goulart, antes de comunista, aquele discurso, olha, isso me chamou a atenção, e eu fui muito impressionado com isso, no outro dia cedo, rapaz, aí sim eu fiquei no rádio cedo, acho que eram umas 6 horas da manhã, e me intero, e que o Mourão havia saído e tal, e aí sim, aí já saí correndo, saí aquela manhã cedo, já era primeiro de abril, não é primeiro, para ver o I, e o que que vai acontecer, e tudo aquilo que, você falava muito, claro que era aquilo que tu sabe, o grupo dos 11, o grupo dos 11, que era para resistir, nada. A polícia já estava na rua também, reprimindo o grupo, deixando fora de uma grupo, Exato, estamos aqui no mercado, na volta do mercado aqui, tinha muita, muita repressão já aqui, mas uma coisa assim que eu lembro, eu caminhando aqui na rua dos Andradas, e me encontro com um companheiro, e o Sereno mandou todo mundo para casa, É, o Sereno saiu com o megafone, para deixar o pessoal, o pessoal queria subir para, o pessoal queria subir para, fazer uma trincheira, lá para o palácio, não é? a empresa foi uma trincheira, e depois subir para o palácio, o Sereno não, o Sereno mandou para casa, mandou para casa, depois nós vamos ver. Agora, o golpe, ele foi dado com o discurso, de que era uma coisa preventiva, para tirar os comunistas, os subversivos e os corruptos, e que depois voltaram à democracia, inclusive os jornais saudados, nos primeiros dias, a salva democracia no Brasil e tal, né? Agora, esse discurso, logo em seguida, ele foi abandonado. Pois é, mas eu quero te chamar o seguinte, atenção, o seguinte, que é algo que tem que ser investigado, eu te digo assim, é que tu recorda dados, dados, mas que ao longo do tempo, tu começa a pensar em torno, por que o Hildo Meneguete, você foi para Passo Fundo? Por quê? E aqui também se dizia, de que o João Goulart, que estava dando um golpe. Ah, sim, 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 sim. Lembra dele? Sim, sim. O golpe era do Jango. E aí, esta movimentação seria para enfrentar o golpe do Jango. É. E isto foi tão forte aqui, que o Meneguete se foi para Passo Fundo. É. Hoje, tu pensa assim, pô, não havia a menor razão para ele ir para Passo Fundo? Não havia. Lembra, o Jango nunca teve esquema armado de golpe. Foi até sugerido a ele dar golpe, o General Cruel, sugeriu a ele dar golpe, e ele nunca quis. Eu te digo assim, um outro aspecto, é que sempre, naquele momento, no longo dos anos, sempre se quis, houve uma movimentação muito forte para diminuir o João Goulart. É. Para pequenar o João Goulart. E eu te digo assim, olha, ele foi um dos mais habilidosos políticos deste país. e nunca foi golpista. Mas, era muito habilitoso politicamente. Tanto é que ele, isto sim, ele quis o estado de sítio. E, tanto que mandou a mensagem para o Congresso. Mas, isso é ser golpista? Ele queria o estado de sítio, porque, de fato... E foi sugerido pelo gesto militar. Exatamente. E, de fato, a coisa estava muito complicada. Havia uma ação escancarada, especialmente os norte-americanos, com muito dinheiro. E isto, assim, hoje, qualquer coisa, foi os americanos. o João Goulart, e o Guaraciba, nem sempre o Mordom, é o culpado. Agora, neste caso, é inegável. Sim. É inegável. Estavam agindo, e estavam colocando grana. Tinham deputados, senadores, governadores, cujas campanhas foram pagas pelos americanos, pela CIA. Isto todo mundo sabe. O general Cruel, que era um homem de confiança do João, quando alguém chama a atenção, diz, olha, cuidado. Ele diz, não, o Cruel é o meu compadre. Ele não vai se juntar a golpistas, porque como é que depois ele vai explicar para o João Vicente, do qual era padrinho. E assim, a cabeça do João Goulart era essa. Mas agora, recentemente, há um coronel médico do Exército, que depondo na Comissão da Verdade de São Paulo, contra uma coisa fantástica. As duas pastas com dólares, entregues por gente da Fiesp, que certamente fez ele mudar de opinião, e se transformar em golpista, daquele que não garantiu o governo João Goulart, porque ele era... Ele era comandante do segundo exército, quer dizer, era a tropa mais... o maior poder armado do país. Aí juntaria, com o terceiro exército, que o general Ladário Pereira Pérez tinha assumido o comando. Então, foi assim, esta traição, esta foi realmente, essa desmobiliza. O pessoal sempre critica muito a questão do esquema militar do Assis Brasil. não, eu tenho esquema militar, tudo bem, mas não há como, rapaz, não te manter de pé com a traição do teu compadre, comandante do segundo exército. Aí não dá. Eu acho que isto também, o João Goulart, também o chocou, emocionalmente, deve ter tido uma repressão muito grande. dizer, o meu compadre está me traindo. É ruim isto. Então, esta, e esse depoimento do coronel médico, de que a opinião dele foi duas pastas cheias de dólares ao vivo, isso tem que ser estudado. Este é um aspecto da história do Brasil que é muito importante. este é um aspecto da história do Brasil.